Compartilhe com vocês aqui como sobrepor um vídeo sobre o outro aqui no vídeo no programa de edição de vídeo vídeo Proc Vlogger que é um editor de vídeo gratuito que edita vídeos até em 4k e aí aproveitar você pode também fazer aquele pequeno efeito Facecam pelas ferramentas que ele oferece aqui se caso você precisar aí colocar o vídeo seu que você gravou da sua webcam com o seu celular e deixar um outro vídeo rodando em tela cheia e o do seu celular da sua webcam em tela pequena aparecendo ali você falando com o seu público então vamos lá vou deixar todos os vídeos na descrição para vocês dessa ferramenta que eu já tenho de como baixar instalar e usar e tudo mais tá tudo na descrição aí bom primeiro você vai adicionar aqui o seu vídeo que você tem é que você quer que fique em tela cheia sendo reproduzido você vai colocar ele primeiro aqui claro esse aqui como você pode observar como meu monitor é um monitor 4k eu gravo eu não gravo ele aqui em tela cheia o meu programa de edição a tela eu deixo ele com tamanho aqui na tela e aí eu dou um zoom para ficar melhor para vocês aí por isso tá aparecendo aqui a borda tá então vou simplesmente clicar nessa ferramentas em meio aqui ó eu vou puxar ele mais um pouquinho dar um zoom aqui para poder deixar ele mais em tela cheia para vocês verem aí tá digamos que eu tô aqui só no ponto já de posição também onde eu quero e na tela que eu quero que ele fique pronto ficou bem mais cheio e a tela para vocês eu abrir agora aqui ó vai ficar mais cheio as informações para vocês verem certo então eu gravo assim também com os meus programas nesse monitor que é 4k esse gravar com tela cheia e aí fica tudo bem pequenininho na tela para vocês verem aí bom agora você vai fazer o que pegar o seu segundo vídeo que aquele foi gravado com a webcam celular ou outro tipo de câmera e lançar aqui para baixo eu vou usar esses esses vídeos aqui somente como exemplo tá galera somente como exemplo aí para que vocês vejam e claro você vai posicionar ele aqui junto com outro onde começa tudo direitinho bom e aí você vai cortar vai deixar o seu vídeo do jeito que você quer deixa eu fazer o corte aqui e outro aqui deletar essa parte aqui e essa outra também deixa eu puxar o vídeo lá pronto ele já foi para cá certo o que que acontece aqui como eu já tinha trabalhado com essa ferramenta esse vídeo segundo que eu coloquei esse vídeo aqui da webcam ele ficou em tela pequena como você pode observar aqui ó mas aqui é simples se ele estiver em tela pequena basta você vir aqui sobre ele né E aí nessa ferramenta que eu mostrei para vocês a basta clicar aqui e você clica para essas as pontinhas aqui onde você pode tocar e e puxar onde você quer dá só um voltar aqui eu vou pegar aqui nos cantos mesmo pronto deixa eu clicar aqui aí você vai deixar ele em tela cheia a padrão normal bom eu coloquei dessa forma aí deixei em tela chega para vocês verem o que eu vou usar para fazer o efeito facecam ou diminuir somente o tamanho dele para mostrar como exemplo para vocês porque pode acontecer quando você adicionar o seu segundo vídeo pode ficar em tela pequena ou simplesmente tela cheia como ficou aqui ó e como eu quero fazer o efeito facecam no meu vídeo deixa eu puxar o outro até aqui pronto eu quero fazer o efeito facecam no meu vídeo eu pretendo deixar o webcam pequena não é isso então você vai selecionar o webcam vem aqui nessa ferramenta Zinho aqui ó e aí você pode simplesmente vir aqui agora nos cantos escolher uma das opções aqui vou escolher ver que o canto aqui ó diminuiu o tamanho aí você arrasta e coloca onde você quer digamos você quer que fique desse jeito mesmo não quer que faça mais cortes aqui simplesmente assim deixa eu colocar em tela cheia para você ver ó vai ficar dessa forma aqui ó tá e vai ficar dessa forma aqui ó bom então você não não quer que fique assim digamos ou se você quiser se você quiser agora já está no jeito né mas digamos que você quer cortar ele deixa ele um corte mais diferente então você clique sobre ele e vem na opção aqui ó crop e aqui você vai ter os estilos ó basta clicar você vai ver que ele vai mudar aqui ó e aqui tá no 16 por 9 ó cliquei no outro diminuiu 1 por 1 3 por 4 16 por 9 tá você vai ver qual que você acha interessante para você usar aí o teste 16 por 9 aqui posicionar aqui ó e fazer o corte pronto ele vai cortar aqui agora eu quero aumentar o tamanho dele você clica sobre o seu vídeo vem aqui ó tá e agora é só aumentar o tamanho a diminuir mais um pouco se precisar e vamos ver como é que ficou o tamanho que ficou aqui ó pronto digamos que é isso que você quer ou você quer diminuir mais um pouco ainda você venha clique aqui aqui com ele selecionado seu vídeo tá ó e eu clicar opa pronto diminui mais um pouco beleza eu quero que ele fique dessa forma aqui ó e aí você tá tem um momento que você vai mostrar no seu vídeo digamos que o seu vídeo você colocou sua webcam aqui e de repente é tem algo que você vai mostrar mas você quer mover ela então você faz o corte onde ela está eu uso o ctrl B para cortar você observa que fez o corte vou escolher até onde o vídeo vai e eu pretendo que ela continue onde eu quero vou aqui no ctrl B com ele selecionado bem aqui cortei então aqui eu seleciono ela e venho nessa ferramenta aqui de novo para mover ele aqui ó vou puxar ela para cá pronto já fiz o corte agora é só dar play aqui ó deixa eu deixar em tela cheia e dá um play e aí você vai ver se você vai ver que vai mudar aqui ó ó e já foi lá para cima e aí quando terminar aqui ele vai voltar novamente para baixo que foi onde eu fiz o outro corte e aí tá como você viu ele desceu aqui e aí se você precisar movimentar ela para qualquer lado é como já falei para você só você escolher onde você quer e seleciona e aí vem aqui arraste para onde você quer até ou você aumente ou diminua se você precisar se você quer mudar aqui o estilo do seu corte que você fez só vim no próprio novamente e escolher outro tá que você acha mais interessante vou botar esse outro aqui para vocês verem e aplicar ó e ele vai já mudar pronto se você achasse que assim fica mais interessante aí só posicionar onde você quer e depois é claro é só vir aqui na opção de exportar o vídeo e você depois que você fez a sua edição é claro você editou todo seu vídeo aqui ver na opção de exportar e usar as configurações exportar vídeo vai ficar na descrição também para vocês um vídeo que eu mostro como é como exportar o vídeo aqui com as configurações conforme a resolução de 720 1080p ou 4k dependendo do vídeo aí tá bom vai estar na descrição bom e esse foi mais um vídeo galera espero que vocês tenham gostado fique com Deus e até o próximo vídeo